Por que você sempre se emociona, Hamilton, quando você fala dela? Porque, mulher da minha vida, 53 anos, ela teve um namorado, um noivo e um marido. Eu tive uma namorada, uma noiva e uma mulher, uma esposa. Nós dois casamos virgens, entendeu? Primeiro namorado fui eu, primeiro namorado foi ela, 53 anos, cara. E a minha casa lá que o Danilo começa, conhece bem, cada canto tem ela. É duro demais. Cuidem bem das mulheres de vocês. Porque a gente vai acostumando, chega uma época que você pensa que é irmão, que é amigo, nada disso. Sem ela eu estou com nota zero fora do microfone. Eu ganhei 19 quilos, foi de tristeza. Um amigo meu fala que isso chama-se fratura exposta da alma. Eu perdi as mulheres da minha vida. Minha avó Beatriz, Tio Antônio, minha mãe Carme, Lenice, minha sogra Dona Nade. E a Lenice é a mesma mulher, namorada do pobre aqui e a mesma esposa do milionário aqui. E a Lenice é a mesma mulher. E a Lenice é a mesma mulher. E a Lenice é a mesma mulher.